Música Galera, a gente já chegou aqui A gente chegou aqui na verdade meio dia no hospital São 2h40 Cheguei com 4cm de dilatação Tô dançando E eu já fui liberada Pra sala de parto natural Ai gente, mas aí agora Na verdade eles pediram pra eu superar mais um pouquinho Ficar um pouquinho aqui E ver se Se a dilatação aumenta Eles querem que eu vá mais com uns 6cm de dilatação E já lá pra Pra pauleira Enfim E aí mozão, tá como você? Bem nervoso, ansioso, animado Preocupado Preocupado por quê? Pega nada Tô encarando bem as construções Ela vai fazer maquiagem agora Eu vou fazer uma maquiagem agora, gente Tô fazendo nada Eles pediram pra esperar algum tempo Tem uns 20 minutinhos Dá pra fazer uma maquiagem Porque eu não quero Não é que minha filha me veja assim Cara da derrota de que não dormiu Um dia inteiro Porque eu passei o dia inteiro De trabalho de parto Como vocês viram Chegamos no quarto Eu não sei se vai ser esse quarto que eu vou até me ver Porque eu apliquei para o quarto de... Ah, eu não sei falar mais De... Parto natural Parto natural Que é uma ala diferente Vamos ver como é que vai ser Eu estou com os monitores Lá tive tudo o bebê e o meu pulso Porque não tá nem pegando o meu pulso Ah, já voltou Fiquei até preocupada Cadê o meu pulso? Vou ter essa roupa linda, maravilhosa Look do dia Tirei a máscara um pouquinho Eu fiz teste de corona negativo Já estamos Nossa, gente E vamos nessa E aí, como tá o papai? Mesma coisa Ansioso Ansioso, nervoso, preocupado Animado As contrações estão vindo cada vez mais fortes Cada uma é mais forte do que a outra Mas ainda assim Tá tranquilo Eu vi dois gritinhos Mas tá tranquilo Ai, gente, é isso Deixa eu tentar fazer um tour pelo quarto Tentar fazer um tour pelo quarto pra vocês Ali tem um banheiro Aí aqui é fechadinho Mas a porta tá aberta Eles deixam a porta aberta Ai, ai, ai Minhas costas Sempre Tem uma piazinha Televisão Bem simples Mas tem tudo o que precisa Marido Tem uma cadeirinha pra ele Tem uma cama Eu não consigo olhar pra cama, gente Eu deito Eu grito de dor As contrações doem muito Quando eu tô deitada Miscal Como é? Balança pro bebê Ó Trocadorzinho do bebê Eles vêm com aqueles bercinhos de acrílico Tch-tch-tch-tch-tch-tch A porta que a gente sai é por aquela lá O Gui recebeu um cartão de acesso Aqui tá o abastimento da princesa O meu pulso sumiu de novo Voltou E cá estamos, gente Galera A gente tá aqui no hospital Há quase sete horas E eu cheguei com quatro centímetros de dilatação Três e meio pra quatro E eu continuo com três e meio pra quatro centímetros de dilatação E aí a médica falou Que agora é a hora da gente tomar algumas decisões E posso esperar Posso usar pitocina Ou posso pedir uma epidural com pitocina A gente ainda está vendo as opções Porque eu sempre tive a mente de que se eu fosse acelerar Eu não ia acelerar sem anestesia Então eu estou aqui pensando E esperar mais Eu não sei quanto mais vai ser E estamos aqui pensando Eu só quero estar confortável A bebê tá bem Eu só quero que esteja todo mundo bem e confortável E vamos nessa Ai, gente E eu tô aqui dançando entre as contrações E o pior é que eu tô tendo contrações muito fortes E a dilatação está baixa Enfim Ai, tô aqui na dança Atualizando vocês O rapaz tá aqui Eu posso ficar sem máscara Se você entrar algum staff que não seja a minha enfermeira Que eu tenho que botar máscara Por isso que eu tô sem máscara Só pra avisar O quarto tava muito higienizado quando a gente entrou Tá tudo bem arrumadinho Eu E que desligou as luzes um pouquinho Botou uma musiquinha Trouxe a caixinha de som pra botar musiquinha Eu vou ligar também os olhos essenciais já Fazer meu momento E é isso aí, gente Eu aprendi uma coisa nessa gravidez Nada está no nosso controle E, gente, meu vestido é aberto na bunda Eu tô aqui apertando minha bunda Porque alivia a contração Eu tô tendo uma agora Tá só pela roupa de acima de bunda de pôr De bunda de pôr Sigo na bola Tô agora com a Ivy Tô com acesso, né E porque eu tive Tive não A gente decidiu, optou Por acelerar, né Outra hora de parto Com a psitocina E aí É isso, gente Tô aqui toda Tudo que não tava no meu plano de parto Mas é o que eu falei Você tem que entregar Então eu entreguei Porque a gente Em sete horas Teve zero centímetro de dilatação a mais E a médica falou Que não é uma indução ao parto Que a gente tá fazendo A gente tá fazendo um aceleramento Uma ajuda É uma ajuda Exatamente Porque já tava tendo a dilatação Já tinha uma dilatação E é isso Como vocês tão ouvindo Uma musiquinha de fundo A gente apagou as luzes O quarto A enfermeira até Acendeu tudo pra fazer acesso E tudo mais A galera tava saindo Ela foi e baixou as luzes de novo Ela tá boa assim Enfim, gente É isso Tô aqui com o bonito Foi tal Só que ele tava pintando Porque eu desci da cama sozinha E aí Ele tá batendo Tá pegando duas vezes Meu batimento Então Enfim Já vai dar a jeito Tchau 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 Pegamos comida Tchau Tchau E eu tô feliz E eu tô feliz E a decisão foi minha A médica perguntou se eu ia querer ou não Assinei o formulário E assim Eu tava com Meu maior medo De toda parte Era anestesia E eu não senti nada Doei ao menos do que arrancar um fio de cabelo Porque eles botam uma anestesia local Pra depois botar a epidural E você sente uma pressãozinha assim Quando eles estão aplicando Mas Todos os meus medos agora se foram Eu tô caindo de sono Porque eu tô a Muito mais de 24 horas Eu tô quase 36 horas Em trabalho de parto, né E enfim Eu vou aproveitar, ó, eu tô sentindo uma contração Bem leve, mas eu tô sentindo Vou aproveitar e dar um cochilo Aí São quase uma da manhã Eu vou tirar o meu relógio Tem relógio ali Uma da manhã Exatamente Minha noite 55 Falou A gente acabou de checar Eu tô com 9 centímetros de dilatação Então a gente vai começar A empurrar Empurrar? A fazer o expulsivo agora E Não tava preparada pra uma coisa A anestesia só pegou Do lado direito Eu tô sentindo Tudo do lado esquerdo Bem dolorido Mas tudo bem Realmente eu tô sentindo tudo Não tá tipo a fraca do lado esquerdo Eu tô sentindo tudo Tudo, 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 tudo Tô conseguindo mexer minha perna Tipo, livremente E enfim E agora a gente deve receber mais anestesia Eu tô sentindo tudo 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí